Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Seguinte, no vídeo de hoje eu estou aqui no Murder porque eu vou fazer um desafio que eu vi lá no canal do Gamer Kawaii, galera que vai ser o seguinte eu separei uma roleta, galera, porque eu vou girar essa roleta toda vez que eu morrer no Murder e aqui, galera, eu separei algumas animações, tá bom? eu não coloquei todas, eu coloquei umas 10 animações aqui pra me girar a roleta toda vez que eu morrer, né? aí eu vou ter que equipar essa animação e vamos ver como é que vai ficar isso aqui olha lá, gente, eu sou inocente, então bora sobreviver é isso aqui, eu espero sobreviver, né? que eu acho, gente, que a única animação que eu, assim, que eu percebo que combina com essa minha skin aqui no Roblox é só essa animação aqui e a animação... brinquedo meu Deus, tá dando muitas facadas já oh my god, oh my god eu não sei quem é, gente, quem é? Muitas facadas é alguém com efeito verde? efeito verde, galera? Eu não sei se é efeito verde ai, meu Deus, calma, calma, quem que é, gente? gente, tô escutando um monte de facada, mas eu não sei quem que é ai, eu não consegui nem fazer meu doble jump, velho ô ódio, viu? eu, tipo assim, a animação que combina com essa minha skin aqui também é uma outra, gente, que o nome dela é pulo das antigas, sabe? eu coloco a animação de pular dela e combina com essa minha skin mas as outras não vai combinar, tipo, a de mago, de levitação a levitação pode até combinar um pouquinho, mas eu acho que fica meio estranho com essa minha skin eu não gosto muito não, galera mas eu tô escutando muitos tiros mas o murder eu não vi até agora agora eu vi, né? Mas não queria ter visto e eu vi também um menino escondido ali atrás do armário ali olha ele se jogando ô meu Deus do céu vai lá, xerife, mata mata essa murder eu quero pegar essa arma também, né? se a murder matar a xerife também eu vou agradecer vai lá, murder vai lá, murder eu enfiando na frente meu Deus, calma, gente eu vou pegar essa gun, véi oi ae, matou, matou, matou mas eu vou morrer também eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer vou fazer meu speed glitch que eu vou pegar essa gun que eu tenho certeza que ela vai ficar camperando eu vi que ela é mobile, então ou seja, vai ter muito hitbox mas eu vou ficar um pouco distante mas eu tenho medo que ela sabe tacar faca, véi ela sabe tacar faca agora todo mundo consegue tacar faca facilmente aí ficou triste, né? ficou triste ai, meu Deus meu Deus, meu Deus, meu Deus ok ela tá camperando até agora, gente não é possível que essa menina tá camperando até agora não tá, não já cataram a gun aqui já mas quem que pegou? será que foi aquele gnomo, gente? tem um gnomo ah, ele ali, ó esse gnomo ali eu acho que foi ele que pegou mas não sei não sei não escutei tiro mais não deu nenhum tiro até agora será que eles estão de time? ai, eu não duvido não, hein? se eu tiver de time, vocês vão ver, gente vocês vão ver gente, a murder tá aqui de novo, véi parece que esse povo tá de time não é possível o xerife tá aqui no cinema e ela subiu lá pra cima não faz o menor sentido isso, cara cadê o xerife? tá se escondendo mano, não é possível que esse povo não tá de time, não não é possível ou o menino pegou a gun pra ficar escondido não, moço aí não, cara aí você estragou o jogo, né? pegar a gun e se esconder e não matar a murder nem tentar matar aí fica triste, galera fica uma partida bem horrível vem paradona, sabe? sem graça aí não por favor, ah, o tempo já vai acabar já ah, quer saber? bora pra próxima partida que essa aqui, gente foi um flop total bora lá, galera seu inocente de novo tem uma careca aqui do nada quem que é isso na blusa dela? quem que é isso? eu não sei ai, não vai ficar parado essa nojenta nossa, se tivesse comando de administrador aqui eu ia dar um freeze nela pra ela ficar parada só pra eu não conseguir enxergar, velho que ódio tá, tem esse menino aqui vindo aqui agora será que é ele? não, não é ele porque deu facada pra cá meu Deus mas que partida chata, velho não dura nada a outra acaba rápido ah, não, não muito sem graça aqui partida boa, por favor murder bora lá, galera eu sou o murder oh my god oh my god amo ser murder, né? ai, tem coisa maior do que ser murder, galera não tem não existe coisa melhor do que ser murder eu quero matar aquele menino ali que me chamou de Spawn Jumper naquela hora porque ele acha que existe esse negócio de Spawn Jumper, entendeu? quem inventou isso é gente que tem problema de cabeça, entendeu? porque não existe Spawn Jumper não, meus queridos quem quiser pular, que pule não existe essa regra que não pode pular não, meus queridos toma vergonha só as caras quem chama o outro de Spawn Jumper é noob mesmo vem cá, menina não corre não bora lá, gente girar a roleta pra mim ver qual vai ser a minha próxima animação, né? vamos ver e levitação ah, tá tudo bem a levitação eu gosto dela mas eu só não acho que combina tanto com a minha skin mas beleza bora ir pra lá bora lá, galera já estou aqui com essa minha animação flutuante como eu disse ela é muito estranha a inatividade dela é um pouco feia mas andando até que não é tão ruim não e o pular também eu não gosto acho muito esquisito sei lá, muito parece que não pula direito sabe? acho muito olha o menino me focando ai, que lindo, gente o foco dele nossa, como eu queria estar de Speed Glitch aqui agora como eu queria estar de Speed Glitch aqui agora ai, não tá escrito não tá escrito meu Deus quanto olé que eu dei nele agora mas eu vou acabar morrendo que ele tem cara de hitbox meu Deus ainda bem que eu gravei tudo isso, galera tá tudo gravado esse olé lindo que eu dei caraca nunca vi um olé tão lindo igual eu dei aqui agora meu Deus tá, eu acho que eu fiz meu Speed então tá de boa só porque ele me focou caraca, gente meu coração tá batendo muito forte eu dei muito olé, cara será que eu tô sem parece que eu tô sem hitbox nenhuma literalmente mas agora ele não vai conseguir me matar mais de clique, não no clique ele não vai conseguir só lançar na faca que agora eu vou pular é muito, meu filho vou pular é muito nossa, gente que olé lindo, cara não, pode comentar aí que olé bonito que eu dei nele agora caraca mas acho que é porque eu tô sem hitbox nenhuma, cara eu não sei se essa minha animação que deu sorte não mas beleza ai, gente ô, menino meu Deus o hacker ali voando socorro e é xerife ainda caraca meu Deus que ra... gente do céu será que isso é happy mode? não sei se isso é happy mode, cara happy mode dá pra voar ai, meu Deus deu facada será que ele conseguiu matar o hacker? será que ele matou o hacker? olha o hacker tá voando até agora velho que hack maluco ô hack dá a gun aí meu querido eu tô doido pra pegar essa... peguei a gun será que agora eu vou conseguir me vingar dele? será, galera? é ele correndo que fofinho ai, que bonitinho ele correndo, galera eu... agora é minha hora de vingar dele agora é hora da vingança safado usa ghostly ah, não nobo muito nobo pra caramba agora usa ghostly, cara bora lá galera girar a roleta de novo, né e vamos ver o que que vai cair tomara que caia uma animação boa que combine com a minha skin ai, por favor brinquedo brinquedo e... ah, ancião cara ancião eu não sei se vai combinar muito vou ficar corcundo, né mas bora lá bom, gente aqui estou eu com a minha animação ancião eu falei que ia ficar corcundo essa animação não combina muito comigo ela é muito estranha, velho bora lá sou inocente então bora ver se eu consigo ficar mais pro com essa animação, né porque eu coloco a culpa na animação, gente quando eu tô ruim também porque algumas animações parece que é mais fácil sei lá eu sinto que o jogo fica mais leve não sei essa animação aqui é legal o pulinho dela mas de ficar andando eu acho muito estranho não gosto muito mas ok, né, galera vamos lá vamos ver se eu vou ganhar essa perdão aqui se o murder ah, já apareceu nossa, que sem graça, gente nossa, a perdão não durou nada meu Deus não, não, não bora lá de novo começou aqui eu sou inocente e menina sai de trás de mim se tu é murder que eu sei não, né, ela não eu acho que não ó, tem esse menino ele também piquititito acho que é um raposito acho que não ele também não ai, galera vai logo, murder por favor, não demore pra atacar não, meu filho porque eu quero girar a roleta já de novo quero trocar essa animação prefiro mais a animação brinquedo meu Deus, deu facada a animação brinquedo ou aquela animação de... do ninja, galera acho que são os ônibus que combina com a minha skin, né ou aquela animação padrão do Roblox também combina um pouco um pouco acho que também não fica muito legal não, mas combina um pouquinho eu gosto tá, quem que é murder será que aquela menina ali é ela mesmo ela tá seguindo a Bacon, velho tá dando tiro lá dentro mas a murder tá aqui fora não sei o que o xerife tá arrumando da vida dele pra tá dando tiro lá lá dentro sendo que o murder tá aqui fora mas beleza vou levar a murder lá para o xerife vem cá, murder vem cá, ó siga-me os mãos siga-me os mãos tá, ela decidiu ir pro outro lado ela é do contra ixi, matou a coitada ali olha galera cadê esse xerife? ele vai ficar atirando aonde lá dentro? ele tá atirando a parede? só pode, cara ó, matou mais dois aqui não era xerife infelizmente, né opa, opa opa, opa, opa opa, pera aí será que ela tem ghostly? será que ela tem fantasma? ai cara que medo eu acho que ela tem fantasma não vou ficar aqui não não vou ficar aqui não mas eu vou stalkear pra ver se tem fantasma gente, calma aí deixa eu só ver qual que é a skin dela calma, deixa eu ver não, 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 não aqui ó rose, rose deixa eu ver se ela tem fantasma acho que ela não tem fantasma se ela tivesse acho que ela já teria usado não, ela só tem o do passos então ela sabe os meus passos que incrível que incrível ó, a menina aqui moça, vai lá seja a isca traz a murder pra cá pelo amor de deus eu vi ela tacando uma faquinha ali, viu ela ali, ó ai murder pelo amor de deus ai, para de correr já tira mano, o tiro acertou nela como que ela não morreu? pera agora vai ficar esperando ali, né com certeza moça, sai daí pelo amor de deus não tem o tempo pra ficar brincando, não não tem o tempo pra ficar brincando de atirar em ninguém, não pelo amor de deus venha logo pra cima para de ficar se escondendo porque senão a partida fica sem graça entendeu flopa muito eita calma mano, eu jurei ter visto que ela ter visto ela usando ghost mesmo sem ela ter a menina passou por ela e ela não matou incrível vou passar por ela também ver se ela não vai me matar ela deve estar dando a volta aqui já quer ver ai gente que menina chata ela tá vendo que o tempo tá acabando e vai inventar de dar a volta ainda ô meu deus do céu gente, eu tô escutando umas moedas pegando daqui acho que ela vai vir por ali cara, mas só falta 10 segundos acabou a partida já praticamente ela foi noob se esconde ela ali ó parece 2-1 e acabou ah se escondeu também né minha filha se escondeu quer mais o que GG pra nós GG meu deus meu braço quebrado socorro bom gente eu vou deixando esse vídeo por aqui tá bom espero que vocês tenham gostado como vocês sabem que eu sou 8 pra não vou morrer mais né galera aí não vai ter como ficar aqui um vídeo infinito sem trocar de animação né galeria mas se vocês quiserem parte 2 comentem aí nos comentários tá bom então é isso um beijo pra vocês até a próxima e fui e deixa o like e se inscreve e se inscreve